Quais os principais desafios que a sua empresa enfrenta atualmente e o que é que perspectivam para 2023? Um dos nossos principais desafios é a digitalização, portanto a tendência que se vê na sociedade para as empresas e mesmo para os próprios colaboradores estarem cada vez mais digitalizados e cada vez mais inclinados para utilizar as novas tecnologias. E a COBI vem, nesse sentido, tentar com uma solução 100% digital acompanhar essa tendência e ajudar também as empresas, tanto as empresas como os colaboradores das empresas, através de uma solução 100% digital, a entregar os benefícios que são extrasalariais aos colaboradores. Neste sentido, é importante dizer que ajudamos as empresas, tanto na ótica do colaborador como na ótica dos RH, neste sentido, a serem mais atrativas, uma vez que sabemos que estes benefícios on top of salary são cada vez mais importantes e são um fator crítico na escolha se calhar de um candidato de escolher uma empresa em relação à outra, por causa do seu pacote de benefícios e da oferta extrasalarial que têm. E no fundo, em 2023, a ideia é continuar a crescer mais clientes, tanto no nosso mercado espanhol como em Portugal, e entregar esta solução e tentar facilitar um bocadinho a vida às empresas. Em que é que consistem as vossas soluções e o que é que trazem de relevante para o setor RH? Como eu disse, a nossa solução é uma solução 100% digital, temos um cartão de alimentação que tem um mítico subsídio de refeição e depois aporta também todo um portfólio de benefícios, onde os colaboradores podem gastar uma bolsa com os seus bónus anuais e os prémios anuais pode ser alocado a esse cartão e o colaborador pode livremente de escolher os benefícios em que entende gastar esse dinheiro. E creio que é isto. E pronto, no fundo, a ideia é começar a crescer em 2023, novos clientes e talvez novos mercados, quem sabe? E aí E aí E aí E aí E aí